MÚSICA MÚSICA IAFC 24 e Fútbol UFL Você acompanha tudo aqui no canal E sem perder tempo, bora pro vídeo Trajados e importes Camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado Personalização e view para todo o Brasil Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado Primeiro link na descrição Bom, rapaziada Vamos falar sobre o IAFC 24 Porque tivemos um evento ontem Acontecendo bem legal Um evento em parceria com a La Liga Sobre a sua nova temporada da La Liga Onde eles fizeram alguns eventos E mostraram com muito mais detalhes O IAFC 24 Foram anúncios e informações oficiais Que foram disponibilizadas E eu acho bem legal a gente dar atenção Especial a todas elas Porque não só o que eu vou dizer pra vocês aqui hoje Foi disponibilizado oficialmente Como outros conteúdos que eu vou disponibilizar amanhã e depois de amanhã Em vídeos separados com outros assuntos oficiais Relacionados a IAFC 24 Por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui no canal E ativar o sininho porque assim que o vídeo for postado Você será informado no momento exato Beleza? Bem, a gente vai começar a falar Como nós já estamos falando da La Liga, né cara? Antes de vermos as imagens e falamos dos novos recursos Vamos falar da La Liga, né cara? Que a La Liga fez esse evento em parceria com a EA Sports Que é a nova que tem e possui agora os novos naming rights da Liga, né cara? Como vocês sabem, a La Liga teve uma modernização no seu logo, tá rapaziada? Então teve-se uma mudança no seu logo e também no seu nome Na sua nomenclatura E a primeira divisão irá se chamar La Liga EA Sports, tá? Se não me engano, eu esqueci como é que se chamava, né cara? Antigamente a segunda divisão Mas a primeira divisão irá se chamar La Liga EA Sports, tá? É estranho a gente se acostumar com esse nome, né cara? Daqui pra frente E também com esse novo logo E associar ao campeonato espanhol E principalmente o que eu achei mais estranho Foi a segunda divisão que irá se chamar La Liga EA Sports Hypermotion 5 Então esse sim será o nome da segunda divisão Vai ser muito estranho a gente diferenciar A gente se acostumar Vocês sabem muito bem como é que vai ser E também tem a terceira divisão que teve um outro nome também, né rapaziada? Ainda mais estranho É que foi sim também vinculado a EA Sports É claro que eu não tô aqui pra julgar isso O nome da La Liga Mas eu achei sim que eles poderiam ter pensado Com um pouco mais de criatividade, né cara? Esses novos nomes da La Liga Pra ficar algo um pouco mais atrativo, né velho? Fora isso, né rapaziada? Antes de mostrar as imagens também Vamos falar sobre o Hypermotion Que é o novo recurso que foi colocado até na segunda divisão E não foi por acaso Porque agora teremos o Hypermotion 5, tá rapaziada? Que é o Hypermotion muito mais melhorado E amplificado em relação à versão que tivemos do 23 Como assim, Monelba? Assim, como vocês sabem O Hypermotion é aquele recurso que eles colocam Aquelas roupas especiais nos jogadores Fazem uma partida 11 contra 11 E consegue se capturar com mais precisão Todos os movimentos dos jogadores Tanto de chute, de falta de cobrança de pênalti De passes E até dos goleiros que também usam essas roupas especiais Para poder estar capturando todos os movimentos Em uma partida real E não em uma salinha Como eles faziam antigamente Que era o que acabava deixando tudo bem mais artificial, né cara? Mas beleza, Monelba Você só falou Mas o que vai ter de diferente em relação ao que tinha no 23? Simplesmente eles disponibilizaram Que essa versão do Hypermotion do EA F64 Vai ter cerca de 590 milhões de frames De frames capturados Para serem introduzidos no jogo, tá rapaziada? Lembrando que é um recurso que estará exclusivamente Obviamente na nova geração Que já que ele nunca foi introduzido Desde o seu lançamento Na antiga geração No PS4 e no Xbox One, tá rapaziada? E para vocês terem uma dimensão Do quão isso será amplificado e melhorado É basicamente 80 vezes do que tivemos De Hypermotion De captura de frames e de movimentações Do FIFA 23, né cara? Então devemos ter É claro que eu acho, na minha opinião Uma das maiores Uma das maiores melhorias E modificações Dentro desse FIFA 24 Desse EA F64 Que é sim o Hypermotion Sendo feito com uma grande atenção, né cara? Porque não é à toa Que eles estão investindo em todo esse marketing Para destacar ainda mais esse recurso, né cara? Esse recurso que já tínhamos presente Mas parece que esse ano Irá receber uma atenção ainda maior Do que nos anos anteriores E podemos esperar muitas melhorias Dessa vez muito mais visíveis, né cara? Do que vimos nos últimos anos Isso já me deixou também bem mais animado Porque é uma movimentação Cada vez mais realista É o que eu sempre prezo Dentro de um jogo de futebol E infelizmente o FIFA Por muitas vezes não consegue, né cara? Apresentar isso Com a sua gameplay Muito arcade na maioria das vezes, né cara? Esperamos que dessa vez A EA Sports acerte muito Nesse sentido E outra coisa bem legal, né cara? Que dentro do evento Eles mostraram algumas imagens Ali do jogo, né cara? Algumas imagens Como desse novo recurso, né cara? Que quando vocês forem comprar De métro, provavelmente Faltas, bolas paradas Escanteios Vocês terão acesso a estatísticas Que estarão jogadas pelo campo Isso eu achei bem legal, tá rapaz? É algo significante Mas cinematicamente Faz toda a diferença Dentro de um jogo de futebol, né cara? Deixa o jogo bem mais Deixa uma atmosfera ainda maior Bem mais imersivo, né cara? Com todos esses detalhes Sendo colocados E sendo introduzidos E antes, é claro Vamos mostrar pra vocês Essas fases que eu estou falando pra vocês Que eu achei sensacional Eu achei sensacional Pô, é claro Eu vou mostrar pra vocês Vocês podem ter a mesma opinião que eu Eu vou falar, tá, beleza E o que que mudou, né cara? O que que mudou? Deixa vocês perceberam que o meu sensacional Foi um pouco mais irônico, né cara? Porque, infelizmente A cada ano que passa Pra mim, o FIFA muda menos graficamente, né cara? E aí tá a imagem do Bellingham Com a camisa já do Real Madrid, né cara? Nesse novo evento É uma camisa já do Real Madrid Como vocês podem ver E cara, olhando pra essa imagem É claro Tem que ser dito Que não é das melhores imagens Das melhores qualidades Que dá pra gente ver os detalhes A pele do jogador e tudo mais Mas olhando essa primeira vista Uniforme Luz, iluminação Cabelo, rosto Cara, sinceramente Eu não vejo absolutamente Nenhuma diferença do FIFA 23, tá rapaziada? Eu não falo que teve pouca Mas eu não vejo nenhuma Nenhuma, nenhuma Por essa imagem Por isso que eu tô falando pra vocês É mais que a qualidade não tá boa Não tá favorecendo Talvez quando a gente tiver Um pouco mais de qualidade A gente perceba, sim De fato, melhorias gráficas Mas essa imagem Se a gente tivesse feito Tantas melhorias gráficas Eu acredito eu Que mesmo por essa imagem A gente poderia perceber Alguma delas, né cara? Outra face também Que foi colocada nesse evento Que foi sim disponibilizada É a do Vinícius Júnior Que essa sim Teve um pouco mais de exceção Tipo, uma qualidade E eu acho que essa imagem Eu peguei no Twitter Mas o criador dela Provavelmente deve ter mexido Um pouco no Photoshop Pra deixar a qualidade Um pouco melhor Pra gente ficar um pouco mais visível As melhorias Que eu continuo com a minha opinião Apesar de ser uma face nova Segundo muitas pessoas Eu não vi grandes diferenças não Também eu não vi muitas diferenças Tá rapaziada? Em relação ao 23 Graficamente Vocês podem ver aqui Pela gola do uniforme Tá muito parecido, tá? É uma coisa que eles poderiam melhorar muito Né cara? Que é uma coisa que vocês olham assim E não parece muito real Né cara? Principalmente estando aqui ó Sufocando os jogadores Poderiam fazer algo mais realista Mais solto, né cara? Então na verdade o gráfico do FIFA Já é muito bom, né cara? Só que se eles derem atenção Em algo Em coisas específicas Com certeza vai melhorar muito mais Como eu acabei de mencionar pra vocês Os uniformes Deixaram mais realistas Pareceram um pano realista, né? Eles dessem atenção nesses pontos Com certeza melhoraria bem mais, né? É claro Até a face de jogadores Que eu já considero muito boa Mas pelo menos Se eles dessem atenção Nos uniformes No meão Na chuteira E na luva do goleiro principalmente Ia ficar bem mais legal E bem mais bonito graficamente, né? Vamos ser sinceros Mas lendo mais é isso, tá rapaziada? Faltam outras coisas pra gente mencionar Por isso que eu não vou deixar tudo Pra esse vídeo Eu vou trazer um vídeo amanhã Pra gente falar sobre o trailer Que já temos data E também sobre um novo Uma novidade Que a Esporte está implementando Pra quem quiser testar O FIFA 24 Antecipadamente também Eu vou trazer um vídeo dedicado Pra gente falar sobre isso, fechou? Eu vou ficando por aqui, rapaziada Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falooou Tchau 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 Tchau